O nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo, e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se nobrecem por trabalho, valorizando a terra em que nasceram. O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o seu futuro, porque pretendiam dominar o seu povo, surgiu Jevúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro, ainda temos na memória, esse rasgo de patriarismo, hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo, porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros, Jevúlio Vargas que veio, mostrar ser o Brasil dos brasileiros. O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o seu futuro, porque pretendiam dominar o seu povo, surgiu Jevúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o nome de trabalho, como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.